Muito bem, a gente volta com o segundo bloco de hoje, desta terça-feira, para falar sobre o futebol amador. Estamos falando a semana inteira sobre o futebol amador, jogos do final de semana, o que aconteceu. Nós estamos aqui com o Jefferson, ele que é presidente, o Jefferson Dias, presidente do Ajax, lá do Novo Joc. Um abraço, tem muita gente lá que assiste a terceira via TV, que é assinante de TV a cabo, e a gente vai bater um papo com ele. O time está disputando essa copinha, logo após que teve o campeonato da Liga Amadora de Campos, e depois, logo agora, que já começou a copinha. Teve duas rodadas, já aconteceram. Jefferson, bom ter o teu amigo aqui com a gente, e diz para nós aí, sobre a campanha do Ajax, teve dois jogos, duas rodadas, e está invicto ainda. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, o canal que abriu aí, para a gente poder falar um pouco da nossa trajetória no futebol. Nós estamos sim, víctimas, já é a segunda rodada, nós estamos jogando já, empatamos a primeira em 0x0 com a equipe do Lyon, agora também empatamos com a equipe do Nacional em 2x2, com o qual nós cedemos no finalzinho o empate, e o campeonato está sendo muito bom, muito disputado, os times estão fortes, nós estamos gostando da trajetória desse campeonato, sim. Bom, vocês estão com dois empates em duas rodadas, o time está invicto, não é verdade? Agora, diz para a gente, como é que é, vamos dizer assim, a trajetória, o Ajax não é um clube, um time de futebol novo, ele tem uma tradição, não é verdade? E como é que, tem torcida lá no Novo Joc, tem um pessoal lá que está abraçando, que acompanha o que vai ao Joc? Temos sim, temos uma torcida muito legal, a galera lá do nosso bairro abraça sempre, domingo, campo, dependente dos times que jogam lá, tem muito time no bairro, a galera abraça, a galera vai sim, e nós começamos há muito tempo atrás, nós começamos na verdade no futsal, na época tinha um campeonato de futsal de bairro, juntamos amigos, eu, o Léo Helle, o meu primo, o Danga, juntamos, fizemos um time de futsal na época, e foi passando o tempo, nós fomos vendo a necessidade de crescer mais um clube no bairro, foi onde a gente montamos, entramos no primeiro campeonato, onde nós chegamos até a semifinal, e depois continuamos, fomos, continuamos, demos uma parada, e agora com a ajuda dos amigos, patrocinadores, comerciantes, nós estamos continuando de novo. Eu sempre digo, nós inclusive tivemos uma, transmitimos uma final do campeonato de futsal de bairro, acho que foi em 2014, 2015, não me lembro bem, que foi até lá na quadra onde era a BB, onde agora é a Fundação Municipal de Esporte, não foi? Teve uma final lá, e nós fizemos esse jogo final lá. Agora, eu acho muito importante, eu sempre digo isso aqui, eu gostaria que você confirmasse, é muito importante a, vamos dizer assim, a parceria, a ajuda dos comerciantes do bairro. Correto, correto. Não é verdade? Porque ali vocês estão representando aquele bairro, estão levando o nome do bairro para outro lugar, como está aqui na televisão, por exemplo, vocês estão falando do time lá do Novo Jockey. E evidentemente, que o cara que é lá, tem lá a sua mercearia, o cara que tem distribuidora de água, alguma coisa assim, eu acho que é importante ter essa ajuda, porque sem dúvida alguma, leva o nome na camisa, não é isso mesmo? Leva, isso. E com certeza ajuda muito, porque ser presidente de clube de bairro, onde você não ganha nada, e que você faz aquilo por amor, porque gosta do time, eu acho que não é mole não, né? Nunca é mole, é muito difícil, até porque as pessoas até acham que às vezes a gente ganha alguma coisa com isso, pelo contrário, a gente chega até a ser cutucado indo com a esposa dentro de casa, porque às vezes a gente até tira o dinheiro de dentro de casa para poder ajudar. Mas os comerciantes do bairro, principalmente o Novo Jockey, está de parabéns, a maioria de todos os comerciantes. É claro que na medida do possível, nós sabemos que estamos em uma crise, e é difícil mesmo, mas todos eles na medida do possível nos ajudaram sim, inclusive nós temos essa camiseta que nós fizemos esse ano, onde temos nossos patrocinadores atrás, fizemos o uniforme desse ano também, grato a toda a turma do comerciante do bairro do Novo Jockey, que abraçou a causa também. Você lembra o nome de algum comerciante lá? Lembro sim, nós temos a drogaria Novo Jockey, nós temos o Swan Corte, que é o cara que corta o cabelo da rapaziada lá, nós temos o Cristiano Amor, que tem que largar bem claro aqui, que foi um cara muito importante, que nos ajudou pela amizade, largar isso bem claro, que a turma às vezes confunde muitas coisas, mas é um grande amigo nosso e nos ajudou, nós temos demais, temos o próprio... Eu mesmo que sou pedreiro e ajudo, temos o nosso rapaz lá, o Buiu, que trabalha no ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado também, chegou junto também, são muitos patrocinadores, vou até pedir desculpa que eu vou esquecer o nome de alguns, mas são no base de ajudando, são uns 15 que estão nos ajudando. Então de parabéns, nós aqui da Terceira Via TV, damos os parabéns, porque vocês estão fazendo, sem dúvida alguma, que todo o comerciante, empresário, é do bairro ali, o seu negócio, ajudar, sua farmácia ali, ajudar o time, o time que representa o bairro. Porque não pense você, ah, o cara é diretor do time e tal, o cara é diretor, mas ao mesmo tempo ele é roupeiro, ele leva a roupa para lavar em casa às vezes, não é verdade? É, rapaz, então quer dizer, faz aquilo por amor, você vai, e eu tenho acompanhado alguns jogos de futebol, aí do futebol amador, quarentão e não sei o quê, às vezes eu vou com o Fabinho até, a gente acaba muitas vezes se divertindo, gostando mais do futebol do que um jogo na televisão, onde os caras ganham uma nota violenta, não é verdade? E erram um passo de 15 metros, é brincadeira, não é verdade? Mas Jefferson, o próximo adversário de vocês é quem? O próximo adversário nosso é até a ironia do destino, nós moramos todos no mesmo bairro, nós jogávamos juntos há cinco anos atrás, que no Novo Joc só existia dois times, que era o União Novo Joc e o Benfica, e nós jogávamos tudo no Benfica. Decorrendo o ano, foi se passando, nós se dividimos, e hoje temos o Zona Sul e o Ajax, então uma galera está no Zona Sul e outra galera está no Ajax. Largando bem claro, gente, que nós só jogamos em time diferente, não somos inimigos, nós nos conhecemos, fazemos churrasco juntos, andamos juntos, vamos em festa juntos, todo mundo se comunica, não tem nenhum tipo de briga, vai ter o jogo agora, que é domingo agora, justamente contra o Zona Sul, e nós estamos até baixando a poeira, a paz e o guano, para poder privilegiar o espetáculo. É um clássico do bairro, né, é como ele está dizendo, o pessoal faz churrasco junto, e brinca junto, e conversa e tal, então não tem nada a ver daquela rivalidade, partir para isso, para aquilo, nada, o negócio, como ele está dizendo aqui, é o clássico do bairro, todo mundo se respeitando. Muito bom, isso, e vai ser o jogo agora. E vai ser onde o jogo? Vai ser no Beco, no Campo do Santo Antônio. Estádio Tarcísio Miranda, ali no Beco, não é verdade? Isso, correto. Muito bem. Meu filho, olha, parabéns para você, pelo trabalho que você faz aí à frente do Ajax, lá do Novo Jockey, ok? Daqui a pouco eu vou voltar falando mais de futebol amador. Segura aí, é pá e bola. Daqui a pouco eu vou voltar falando mais de futebol amador. Daqui a pouco eu vou voltar falando mais de futebol amador. Daqui a pouco eu vou voltar falando mais de futebol amador. A CIDADE NO BRASIL